O balanço que fazemos da participação portuguesa neste Campeonato da Europa é bastante positivo. No que diz respeito à dança de qual sou responsável, obtivemos excelentes classificações, também isto vem tendo sido preparado desde o ano passado, do ano anterior, e renovamos aqui alguns títulos e também serviu como uma perspectiva do que irá acontecer no próximo Campeonato do Mundo, que se irá realizar em breve. Este Campeonato da Europa serve para os técnicos e federação vermos quais os promenores agora a limar para estarmos em pleno no Campeonato do Mundo. E aí E aí E aí